Bem, esse era o primeiro comentário de inglês, espanhol, português. Comentário triste de que, não sei como é o sistema de pontuagem, coisa assim, aqui. Mas, ok. Em nosso campo, estaria ótimo saber onde está o jornal brasileiro mais em cima do estado. Acho que é, ok, natureza e conservação, coisa assim, mas não muito. Sim? Aqui tem um sistema que é pela média das publicações, que aí decide se é a categoria da revista, né? Tem A, B, C. Tem subcategorias, tem A1, A2, B1, B2 até B5. E C são as revistas que não tem corpo editorial, não são recomendadas. E aí, é assim, de acordo com a média das publicações do Brasil, aí eu vou só fazer de 4, e aí, acho que duas vezes o padrão, acima da média, é atualizar, é a mais, a maior para aquela área. E aí, uma vez, assim, acho que é, A2, né? É, A2, e aí vai. Mas, parecido com essa palavra. A maioria tem calor, ok? Mas é pelo fator de impacto. E esses fatores de impacto são coisas interessantes. Vamos falar disso depois. Ok, isso de escrever, é uma coisa que acho que para muita gente é difícil. Tenho visto meus alunos, ok, já. Boa escrita. E senta na igreja, vou falar, vou abraçar. E acho que tem que encontrar uma lógica de como ter um plano, desde o princípio, sim? Então, uma coisa é como conceito básico do arquivo. Só para dar coisa em que pensar. A gente pode falar do estilo, mas do desenho do artigo. Às vezes, é uma reportagem. Assim, cortam um ponto, um, dois, três pontos, não mais. Mas uma coisa muito enfocada num resultado. Então, a gente colocou short and sweet. Tem muitas vantagens, ok? É muito fácil de escrever. O mensagem é... Um mensagem, em vez de coisa diversa. Bem, mais publicações no currículo. E isso, talvez, é boa maneira de começar a escrever, porque tem quase uma fórmula na ciência. Então, é muito mais simples. Os desventagens também são vários. Se você está desenvolvendo todo um conjunto de ideias, ou todo um campo que vai ser seu, é muito difícil para o leitor pegar um detalhe aqui, um detalhe aqui, um detalhe lá, um detalhe lá. Essa revista, esse jornal, não tem o acesso. Então, a mensagem pode ficar muito dispersa. A mesma coisa lá. E também, a taxa de citação, o impacto, tudo isso, também fica diluído. Porque, talvez, citam um das publicações de você, mas não todas. O outro extremo é uma coisa que dá toda a panorama. Você pode... Em uma publicação assim, você pode desenvolver todo o panorama, toda a ideia, pode ter vários pontos, vários resultados. A vantagem é forte. Toda a história está lá, num só lugar. O leitor chega a esse artigo e tem tudo. Ou tem muito lá. E o impacto de um artigo assim vai ser muito mais grande. Sim? O escrever é muito mais difícil. É mais complexo, mas... Por exemplo, a discussão pode ser muito difícil escrever de maneira clara para que o leitor entenda que estes párrafos são para este ponto. Isto é para isto. Então, fica mais difícil escrever e no currículo tem um só em vez de vários. Qual é o melhor? Não sei. Depende do artigo, depende da etapa na cajera de vocês. Sim? Talvez para começar é melhor algum resultado por artigo. Mas depois tem um ponto em que vocês vão cansar de brigar com revisores para cada publicação e vão querer fazer coisas mais grandes. mas é um balanço. Então, só peguei exemplos. Isto foi coisa que a gente fez faz uns anos. Geografia de invasões de espécies. É coisa ampla. e, em cambio, aqui em Proceedings of the National Academy, uma coisa muito específica, que é diversidade linguística e biológica coincidem em áreas de alta biodiversidade. Um ponto muito, muito específico. E também esta decisão de grande ou pequena coincide com o jornal. Ou seja, mais vai fazer um artigo de 20 páginas para Science nem para P&AS. Lá é um resultado. Em outra revista tem mais liberdade em coisa como Quarterly Review of Biology, eles especificam que esses artigos normalmente passam de 20 páginas. É um Ecológico Monographs. Quais Science é para artigo mais grande. Ecológico